A gente não está falando muito do coronavírus, mas tem muitas doenças causadas por vírus que não foram erradicadas. E nós vamos conversar com o virologista Ernesto Smart, que é pesquisador da Fiocruz e também professor da Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos. Bom, doutor Ernesto, boa tarde para o senhor. Boa tarde, Cardinal. Boa tarde, Recifenses. Dengue, chikungunha, zika, HIV. Nós temos o H1N1, que é um vírus mudante, as diversas gripes. Há solução para tanto vírus, professor? Um dia a gente espera que tenha. Não dá para resolver, requer um investimento realmente muito grande para se solucionar isso. Existe também um outro problema, é na própria estrutura das nossas cidades, da nossa forma de viver, que é muito densa, e a falta das condições urbanísticas que não são apropriadas, que levam a, principalmente, essas doenças transmitidas por vetores, de se espalharem por proporções explosivas, né? De a falta d'água, falta de saneamento, esse transporte público superlotado. Tudo isso facilita a transmissão de doença. Professor, por exemplo, essa dengue, né? Que nós temos tipo 1, tipo 2, tipo 3, 4, o vírus foi sofrendo mutação. E, nesse tempo todo, dengue, chikungunha, que surgiu quase na mesma época, zika, a gente não tem sequer uma vacina. Por que não se consegue fazer vacina? Bem, tem várias explicações para isso, né? Uma delas é a própria dificuldade da biologia, do desenvolvimento de vacinas mesmo, que é difícil. A outra coisa é que, de um modo geral, desenvolver vacina é muito mais caro do que desenvolver um remédio. É um processo mais caro, mais demorado e de altíssimo risco. E, ao contrário do que talvez seja o pensamento geral, o modelo de negócios para uma vacina não é muito bom. É muito arriscado. Por exemplo, já se tentou fazer vacina para HIV, se gastaram bilhões de dólares e não se chegou a uma vacina. Mas chegaram a ter vários remédios bons e que funcionam. No caso de zika, se tenta, mas não se chegou além de fase 1. E, no caso de dengue, já tem uma vacina regulamentada, aprovada, que é a vacina da Sanofi Pasteur, que, no entanto, tem uma proteção parcial e só é indicada para pessoas que já tiveram dengue pelo menos uma vez. E tem outras na pipeline, uma do Butantan, outra da Taqueda, que também estão nas fases finais. Já estão em fase 3, terminando a fase 3. De um estudo que vem durando cinco anos. Não é em um ano que se consegue fazer. Professor, eu vou, inclusive, tentar jogar para o futuro, diante de informações que estamos recebendo hoje, ao longo dessa semana. Por exemplo, nós tivemos, na revista Lance, de um estudo na Espanha, mostrando que, depois de três meses, apenas 5% da população que teve o coronavírus apresentou imunidade. Apenas 5%. Hoje, um novo estudo, inclusive envolvendo também esgotamento sanitário no Brasil, demonstrou que o vírus estava circulando já no mundo, pela análise do esgoto, que é mantido para análise em períodos mais distantes, desde o início do ano passado. Desde o início do ano passado. Ou seja, no caso ainda da Espanha, citaram a data, o exame foi feito, encontraram o coronavírus no dia 19 de março do ano passado. Diante dessa repercussão, o vírus há tanto tempo já circulando, esse novo corona. E também a questão da imunidade que não se tem ainda. Qual o futuro que nos reserva? Isso alerta muitas preocupações. Tem várias coisas. Vamos assumir que seja correto que o vírus já vem... Se a nossa população há tanto tempo, no entanto, não manifestou, vamos dizer, sinais clínicos suficientes, pode sugerir que, de repente, reinfecções é que causam a maior doença. Eu espero que não seja isso o que indica. A outra coisa que você falou é a duração da imunidade. Isso é um problema. A gente conhece de outros coronavírus. Existem quatro coronavírus humanos que circulam entre nós há centenas de anos, que a maioria de nós já tem anticorpo contra eles, e eu diria até níveis altos, que eles são sazonais também, parecidos, e que a imunidade deles também é, vamos dizer assim, o nível de proteção é pequeno. Você se infecta em um ano, no ano seguinte você pode se reinfectar. Então, é comum para os coronavírus não terem uma imunidade muito duradoura. Caso, professor, nós tivemos aí algumas febres de origem asiática, que são também vírus, tipo suína, aviária, o H1N1. Nós tivemos um outro problema ali na região dos Emirados e da Arábia Saudita, também que foi com o corona. Qual a diferença desse vírus na questão da contaminação e da gravidade para termos essa paralisação mundial? A questão também da letalidade com esses outros? Assim, é uma pergunta complexa, Carlos. Isso não é uma pergunta simples. Esses vírus que você mencionou no início, falando da gripe aviária, dos suínos, são relacionados ao vírus influenza, que o produto disso, o que gera isso, é o confinamento para criar tanto porco, criar tanto a galinha e porco, que você cria esses animais em ambientes confinados e de larga escala, em grande escala, que para alimentar a população toda, da China. O Brasil tem um rebanho maior do que pessoas, é enorme. Então, a chance de um animal desse haver uma recombinação e mudar o vírus e passar para a população é grande. Isso é uma situação. No caso do novo coronavírus e do SARS-1, esse seria o SARS-2, houve um spillover. O que ocorre era um vírus que existia na natureza, em animais que circulam na natureza, que no momento que eles passam a conviver em proximidade com os seres humanos, ocorre essa chance de pular do animal na natureza para o ambiente urbano. E isso não é, vamos dizer assim, tão raro. Historicamente, deve ter ocorrido centenas, milhares de vezes. A diferença é que antes aquilo ocorria em uma aldeiazinha, numa cidadezinha na África, na Amazônia, onde quer que fosse, mas isso não chegava na cidade grande. E hoje, com essa, vamos dizer assim, superpopulação global de 7 bilhões de pessoas que trafegam, viajam o tempo todo e o troca de cargas, etc., isso faz com que aquele eventozinho isolado chegue em uma cidade grande, que chegue em outra e que se espalha globalmente. Então, essa é uma das razões. E o que eu diria, principalmente, é densidade populacional, condições urbanísticas, de sanitária mesmo, condições sanitárias de cada cidade, de cada população, que torna cada vez difícil. Para você viver em um ambiente saudável, em uma cidade muito densa, é difícil. A gente vê, o exemplo, o desafio está aí do coronavírus. O problema, para se voltar a funcionar, é que você precisa de um transporte público que não seja facilitador da transmissão, você precisa de sala de aula que não seja superlotada, que seja mais, vamos dizer, limpa, etc. Que, vamos dizer assim, são problemas que a gente está identificando agora, que antes não eram tão importantes. Mas, apesar de a gente não visualizar que eles eram importantes, eles são... O SARS, esse COVID-19, é o problema de agora, e é mais grave, etc. Mas, se fosse de influência, de outras coisas, o problema ia ter também. Se for... Seriam veículos ou meios de transmissão da doença. Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar mais seriamente no planejamento de saúde pública no contexto urbano, de como sanear as cidades e torná-las mais resistentes a essas ameaças biológicas da natureza mesmo, que hoje não são. Professor, muito obrigado aí por todas as informações, viu, ao nosso público. Muito obrigado. É um prazer também. Obrigado, cara.